Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, eu sou a Lu, aqui do canal Luz Agua Ateliê. Sejam todos bem-vindos, já se inscreve no canal, deixa o like, comente e compartilhe. No vídeo de hoje, bora lá! Estou aqui com essas três tonalidades. Branco da pluma, fio de ordem 6, cone de 610 metros, super macio, uma delícia trabalhar com essa marca. Super recomendo, se caso você encontrar na sua cidade, bora lá, compra pra você ver. É, ó, top! E o link de vendas tá aqui na descrição do vídeo pra você também clicar no link e lá se informar sobre valores e cores. Esse daqui é o lançamento da pluma, é o fio Lume. Eu já utilizei ele, tá, gente? Por isso que a embalagem tá assim, né? Tá aberto. Olha que coisa linda. O tex 779, 130 metros. Lindo, lindo, lindo. É o rosa gold. Maravilhoso. E esse rosa, que é o rosa chiclete também, de ordem 6. Pluma, gente, maravilhoso. Super recomendo, ó. Top! Amo trabalhar com a pluma. Então, gente, dando início aqui no vídeo, eu tenho uma encomenda pra tá fazendo nessas tonalidades. Só que, eu fiz já uma encomenda com essas mesmas cores que a cliente pediu. E agora eu tenho mais uma encomenda nas mesmas tonalidades e bora fazer. Só que dessa vez é capa de almofada. Então, vou tá dando início aqui. Fique comigo aí no vídeo. Não pule o vídeo. Assiste até o final pra você saber de todas as novidades. Se inscreva no canal. Deixa seu like, gente, que é muito importante. Comente, compartilhe. Comente abaixo do vídeo. Fala pra mim se você já conhece essa marca. Se você já utilizou. Se você ainda não conhece. Vai deixando já seu comentário aí. Que eu vou tá indo lá ler e responder a todos vocês. Eu amo ler e responder os comentários. Então, eu vou dar início aqui, tá, gente? Nessa peça. Vou fazer aqui. Eu espero que fique bonita. E vou tá utilizando esse daqui, ó. Esse daqui é por conta própria que eu vou tá colocando na peça. Porque a cliente quer nessas duas cores. Branco e rosa. E esse daqui eu resolvi tá utilizando. Vou colocar nessa peça na capa de almofada. Vamos ver. Vai dar um toque todo especial, né? Vai ficar muito chique. Então, me acompanha aí. Fique comigo até o finalzinho. Deixa eu começar aqui. Pessoal, tô aqui, ó, voltando pra mostrar pra vocês a peça concluída, finalizada. Ficou muito linda. Nessas tonalidades, gente, maravilhosa. Muito, muito linda. Rosa chiclete, branco. E esse tom de rosé gold, que é o lançamento da Lumar. Rosé gold. Gente, olha que lindeza que ficou a capa de almofada. Eu fiz esse detalhe de bico tombadinho por toda a volta, ó. Por toda a volta da capa de almofada. Ficando assim, ó. Muito lindinho. Bem delicadinha. Foram duas. Aqui tá outra. Também do mesmo modelo. Conforme a cliente escolheu, ela quis de bloquinho, tá? Porque ela tem alguns tapetes de bloquinho. Então, ela achou que ia ficar bem melhor e combinar lá na sala dela. Então, eu fiz de bloquinho. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui na parte de trás, eu fiz assim. Coloquei, fiz as correntinhas, né? Dois cordãozinhos de correntinha. Um iniciando aqui. E o outro iniciando aqui, ó. Então, fiz dois cordão de correntinha. Pra ficar mais fácil quando for tirar, né? A almofada aqui de dentro. Quando for precisar lavar a capa. Então, é somente tirar. E depois, a hora que voltar, aí é dar um lacinho, amarra aqui. Né? Esses dois cordãozinhos, ó. Ficou bem simples e bem delicadinho. Eu amei, gente. Tá uma gracinha. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar a almofada e vou mostrar pra vocês como ficou o resultado final. Já com a almofada aqui dentro dessa capa. Tá bom? Então, fica aí comigo. Vamos lá ver. Olha, pessoal, como ficou linda. Gente, eu tô apaixonada. Olha que gracinha que ficou, gente. O detalhe aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Fica bem mais fácil na hora de tirar, né? Pra poder tá lavando. Olha isso. Que belezinha. Gamada. Gamada nesse modelo. Eu já quero fazer de várias cores agora. Nossa, eu tô apaixonada. Aqui a outra. Ela pediu o parzinho, né? Que gracinha. Linda, 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 linda no ponto tombadinho aqui. O bico de acabamento. Pra dar um toque todo especial. Olha isso. Fios da pluma. Super recomendo. Vou deixar o link de vendas aqui na descrição do vídeo, tá? O link de vendas da pluma Barbanz. Pra você se informar sobre cores, preço. Tudo certinho. Olha que gracinha. Deixa um comentário aí abaixo do vídeo. Falando pra mim o que você achou. Comente. Compartilhe o vídeo. Não se esqueça do like. Que é muito importante, tá? E eu vou tá indo lá ler. E responder os comentários de todos vocês. Beijo grande. E até o próximo vídeo. Com muito mais novidades pra todos vocês. Tchau, tchau povo lindo. E aí E aí E aí E aí E aí E até a próxima